Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Estou contente, amigo ouvinte, porque nesta semana estabelecemos algumas bases muito importantes para o estudo do livro do Apocalipse. Inclusive já analisamos alguns aspectos muito interessantes do capítulo 1 do Apocalipse. E eu creio que essas bases ajudarão você a entender este livro e a precaver-se contra as falsas interpretações que têm surgido. Quero aproveitar esta oportunidade para lhe dizer uma coisa. Que aqueles que conscientemente distorcem o livro do Apocalipse, eles serão castigados por Deus. Em Apocalipse 22, existe uma ameaça. Apocalipse 22, 18 e 19, há uma ameaça para quem distorcer propositalmente o livro do Apocalipse. E eu vou ler isso aqui para você. Para você ver o quanto Deus leva a sério o conteúdo deste livro. E não poderia ser diferente porque o conteúdo deste livro traz salvação, traz esperança. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aqui há uma promessa de maldição tanto para quem acrescenta algo ao Apocalipse quanto para quem tira algo do Apocalipse. A pessoa que acrescentar algo ao Apocalipse, ela será atingida juntamente com os demais ímpios pelas sete pragas do Apocalipse, mencionadas em Apocalipse capítulos 15 e 16, que serão sete últimos juízos de Deus sobre a humanidade rebelde. E aquele que retirar alguma coisa do livro do Apocalipse vai ser retirada a salvação dele. Ele não vai poder comer da árvore da vida. Por quê? Porque ele estará contribuindo para que mais pessoas percam a salvação. Pois desvirtuar o livro do Apocalipse é impedir muitas pessoas de compreenderem o plano de salvação e o desfecho do conflito cósmico entre o bem e o mal. Distorcer o Apocalipse é despreparar pessoas para a segunda vinda de Jesus Cristo. E deste modo, amigo ouvinte, eu quero lhe convidar a fazer uso desta metodologia correta que eu apresentei a você para o estudo do Apocalipse e para que você fique precavido, precavida contra os falsos profetas. Aprendemos, entre muitas outras coisas, ao longo desta semana, que o método historicista é o melhor método para entendermos o Apocalipse, porque o método historicista mostra o cumprimento das profecias e a atuação de Deus no fluxo da história. Vemos um Deus atuando no passado, no presente e no futuro, fazendo uso do método correto. Você e eu não cairemos no risco, não correremos o risco de deturparmos o Apocalipse e prejudicarmos a nossa compreensão da vontade de Deus para nossas vidas. E aqueles que ignoram por completo o contexto do livro do Apocalipse, que não estudam esse livro sagrado com reverência, com atenção, não fazem uso dos critérios corretos, especialmente utilizar o Antigo Testamento para interpretar a simbologia do livro, e ficam fazendo sensacionalismo e criando interpretações da sua própria mente, se tais pessoas não se arrependerem, Deus irá castigá-las. É o que Apocalipse 22, 18 e 19 promete. E Deus dá essa advertência séria porque, repito, o conteúdo do Apocalipse é muito importante. Como o conteúdo gira em torno da pessoa de Cristo, o conteúdo traz salvação. E por isso, Deus leva muito a sério a forma como tratamos este livro. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros